Pulei! Vagabundo! Vou lá! Calvão! Nossa senhora! Eu pulei! Eu pulei! Tólio! Tólio! Caraca, eu ia pra aí, mas me perdi, ó! Bora, Zampa! Corre aqui, Zampa! Meu Deus, Zampa, ele vai deixar a gente morrer, véi! Eu não vou não, eu tô aqui, eu tô aqui! Tem jeito ainda, Zampa? Pinho, pula só do Stolen, Pinho! Um Stolen, cuida tem Sniper, mil! Rapaz, que arma ruim da porra essa daqui, véi! Ai, meu Deus, o carro tá vindo aqui! Gente, o carro tá vindo aqui! Meu Deus! Meu Deus! Zopa! Meu Deus do céu. Não deixe atropelar o Victor, pelo amor de Deus. Não atropelou, ainda bem. Ele vai voltar, ele vai voltar. Ele é doido, ele é doido. Atira no carro. Atira no carro, o carro vai chegar. Tem cara que eu vou pegar bala aqui. O jogo começou agora, já tá desse jeito.